E quem recebe o auxílio inclusão poderá trabalhar com carteira assinada sem perder o benefício. A informação foi dada pelo ministro da Cidadania, João Roma, durante a participação no programa Sem Censura, na noite desta segunda-feira. O auxílio inclusão começou a vigorar em outubro do ano passado. Com o auxílio inclusão, se ela assinar a carteira de trabalho, ela não perde o seu benefício. Ela passa a ganhar ainda 50% do seu benefício, ou seja, esse benefício é no valor de um salário mínimo. Digamos que ela seja contratada por um salário mínimo, ela passa a receber do seu empregador um salário mínimo e recebe mais meio salário mínimo do Estado brasileiro. E caso dê algum problema, em menos de dois anos, ela perca esse emprego, ela volta automaticamente para o valor total do benefício para a estação continuada, que é um salário mínimo.